Os Prazeres E nas noites escuras e frias Nas que saça em meio de coivaras Não me assuste nem tenho receio Se o lugar é feio é que tem capivara Pra pescar sempre uso meu marco Registrado como o Piracuara Sempre pesca em lugar bem servado Ali pega o dourado, pacuz e piapara Quando é noite procura os bachios Onde moram os peixes mais pesados Se a gente é bem sucedido Como é divertido fisgar um pintado Periquito e baitacas cantando Papagaio voando de dois Batura e sempre em revoada Quando é madrugada nas várzeas de arroz A tardinha sempre me divirto Numa ceba esperando por dia E na mata na beira do rio Eu escuto bugios fazendo folia Vem a noite com ela o silêncio Em modeste meu lindo sertão No meu rancho abraçado no pinho Eu canto baixinho uma linda canção Tendo ao lado uma linda cabocla Que jurou me fazer companhia Que juntinho enfrentamos a vida Que embora sofrida traz muita alegria